Com relação a esse filme, a vila, a vila é uma representação da vila de ideias e condicionamentos morais que a gente carrega dentro da mente. São valores arcaicos, desfuncionais, tradicionalistas, conformistas, que mantêm a mente empacotada numa limitação de expressão e de ação por causa do medo parental cultural. Há uma parte nossa, que é aquele rapaz que leva a facada, que é esse observador que começa a se aventurar no desconhecido e encontrar resposta para sair dos limites do cerco criado pelas vozes do medo, que são implantadas pela cultura. Então veja, esse observador pode ir até um limite, mas ele não consegue saltar fora disso, porque o olhar dele ainda está dentro do jogo sistêmico da vila de condicionamentos. Então é preciso alguém que é cego, uma representação de que tem um modo completamente diferente de ver e que tem uma sensibilidade muito maior a tudo, por causa dessa capacidade diferenciada de ver, que é capaz de ficar frente a frente com o medo, fazer com que o medo caia por si só e ela consegue se aventurar, saltar esse muro que separa um modelo mental limitado para um mundo completamente diferente, nunca sequer imaginado por essa estrutura que estava limitada a um padrão vilaresco do condicionamento parental cultural. Essa é uma breve visão que eu tenho sobre esse filme A Vila, que eu creio que muitos poucos conseguiram acessar o que é que esses caras quiseram passar com esse filme. E ainda com relação ao filme A Vila, ele deixa bem claro que todos nós temos o dever de transcender os limites impostos, esses estreitos limites impostos pelas vozes do medo que são introjetados em nós através da cultura parental e social, transcender esses muros enormes criados por esse medo, descobri uma nova realidade de viver, a qual contém em si o remédio necessário para sanear a qualidade mental e emocional daqueles que já despertaram, que já foram feridos pelo olhar da observação. Isso eu vejo como um convite maravilhoso, que traz um significado completamente diferente para o nosso viver, nos tirando dessa vida limitada, um bigode de nossas extremamente superficiais relações pessoais e descobrir uma transpessoalidade de relação, a qual não tem barreiras, não tem fronteiras, não tem muros, não tem mais escacuetes sistêmicos.